Olá amigos, a TV Brasil Central, programa Esporte em Ação, sou Luiz Berkó, estou aqui com o Goiano Sidney, o Rei das Imagens, para levar para vocês todas as informações de todas as modalidades esportivas. Como nós somos todos esportes, somos todos esportes em ação, hoje vamos falar sobre a trajetória de um grande craque, um dos grandes fenômenos que nós tivemos aqui em Goiás, um dos grandes orgulhos do esporte goiano, orgulho nacional, orgulho internacional, campeão de tudo que participou, e eu vou falar sobre ele, ele mesmo, ninguém melhor que Dante para falar sobre o Dante. Dante, é um prazer recebê-lo aqui na nossa TV Brasil Central, primeira vez, mas que não seja nem a única, sem dúvida, não, nem a última, pode ter certeza disso, é um prazer, é um prazer todo meu, Berkó, um grande amigo, grande parceiro, fazer parte desse programa de vocês, para mim, fico lisonjeado, vamos falar bastante no esporte em ação. Vamos falar bastante, aliás, quem fica lisonjeado tem que ser o público, nós aqui, o público, você é um convidado muito especial. Nós damos muito valor, Dante, em atletas, principalmente aqui de Goiás, atletas de uma maneira geral, principalmente aqui de Goiás, consegue um grande destaque, como for o seu caso. Eu te conheci, moleque, enjoado, criador de casa, riliento. Estava reclamando das coisas, mas com razão, porque o cara queria chegar onde chegou, e chegou, né? Sim, sim. Chegou, com todos os méritos, com esforço próprio, muita gente te ajudou, naturalmente. Com certeza. Se não tivesse sua dedicação, você não teria chegado. Com certeza. Acho que a dedicação, o comprometimento com aquilo que você busca, e eu sempre busquei isso aí, desde novinho, sempre imaginei jogando no nível profissional e defendendo as cores da nossa bandeira, defendendo a seleção brasileira. E eu acho que o atleta, geralmente, parte, desde o princípio, da sua base, assim, né? Quando, com uma certa idade, você já tem um certo conhecimento do que você quer para a tua vida. E a vida inteira, eu pensei nisso, inclusive, já antecipando um pouco, assim, eu acho que eu tinha uns oito anos, meu pai também fala, faz uns oito, oito, nove anos, lá em casa, lá em Tumbiara, antigamente era parabólica, né? As antenas parabólicas, e meu pai adquiriu uma, e tinha que colocar o cimento ali, né? Para segurá-la. Ficava no chão, né? Cimentava. Exatamente, exatamente. E o cimento estava, estava fresco ainda, e eu escrevi, Dante, o garoto da CBV. Ah, é? Seríssimo. É, 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 é verdade. Então, era um, acho que era oito, oito, oito ou dez anos de idade eu tinha, escrevi isso no cimento. Pena que não tem, que nós não temos nenhum registro sobre isso. É, não tem essa facilidade que nós temos hoje, de você pegar um telefone ali, né, e tirar uma foto. Pena mesmo, pena mesmo, mas eu escrevi com oito, oito, dez anos, não me falha a memória, assim, Dante, o garoto da CBV. A CBV é a Confederação Brasileira de Vôlei, né? É a Confederação Brasileira de Vôlei, ou seja, jogador de seleção brasileira, né? Exato, exato. É um garoto da CBV, é porque ele chegou à seleção brasileira. Então vai passar na porta, igual muita gente passa. É, então assim, eu sempre tive, tive esse sonho, com muito apoio dos meus pais, né? Meu pai, tanto meu pai quanto a minha mãe, me apoiam bastante, não só eu, mas os meus irmãos, né? Eu vim, nós vim pra Goiânia aqui, eu vim pra acompanhar o meu irmão, que é o Thiago, o Thiago que, naquela época o Thiago é mais velho do que eu, o Thiago que era, sabe, todo mundo olhou pra ele, aí pra ele não vim sozinho, eu vim pra, eu vim acompanhando, pra acompanhá-lo. É, é, aí chegou um determinado momento aqui em Goiânia, dois anos depois, após três anos, ele virou, falou, olha, vou voltar pra Itumbiara, vou voltar pra casa, vou seguir lá a outra, outra carreira. Falei, cara, beleza, vai lá, eu tô gostando disso aqui, eu vou ver onde que vai ficar, onde que vai. Quantos anos você tinha nessa época, já? Pô, eu tinha uns 14, 15 anos, é, uns 14, 15 anos. Nós viemos pra cá pra jogar no SESI de Campinas, é, jogamos o Campeonato Brasileiro com a Seleção Goiana lá no Maranhão, em São Luís, com a Ilsonina, né, e depois ele decidiu, né, seguir uma outra, retornar pra Itumbiara, e eu fiquei, vamos ver onde que, onde que vai dar isso aqui. Tô gostando disso aqui, né? É, todo mundo gostou também. Tô gostando disso aqui, deixa eu ver onde que, onde que nós vamos terminar, né, essa história. É, a história terminou bem, né, Dani? Daqui de Goiânia, você foi direto pra São Paulo? Não, fui pra Minas Gerais. Ah, você foi pra Minas, foi pra Minas Primeiro, né? Três Corações. Três Corações. Três Corações, porque, é, o, na época, o técnico lá, de Três Corações, era o, Marquinho, Marcos Lebar, que era o técnico da Seleção Brasileira Juvenil. E, e minha vida foi um pouco acelerado, assim, né, a minha vida, a minha, a minha trajetória. Trajetória como atleta, né? Isso, como atleta. Pra vocês terem a noção, assim, eu com dezesseis e sete anos, eu estava aqui, aqui em Goiás, no Sérgio Campinas, e com dez, ia fazer vinte, né, no ano de dois mil, tava jogando na Olimpíada lá em Sidney. Dois mil, então, você jogou o Sidney com vinte anos. Eu tinha dezenove. Dezenove, não tinha completado. Não tinha completado vinte ainda. É, porque o atleta tem isso, né? É, o dia, o mês, até a hora, né? Tudo certinho, tudo certinho. Então, assim, foi muito, foi muito rápido essa, essa, essa minha, essa minha trajetória, mas, quando eu saí daqui de de Goiás, daqui do, do, do Sérgio Campinas, fui pra Três Corações, né, que eu, como eu falei, o Marquinho, o zero técnico lá, e eu já tava treinando com a seleção adulta, que o Radamés, lá, tá? Ele, que, que me convocou pela primeira vez, era o técnico da época. O Radamés entrou no lugar do Bebeto ou do Chinês, você lembra? Isso, isso. Boa pessoa, né? Ótimo, ótimo, né? E, e dali, foi pra Três Corações, né? Joguei duas, duas Superligas, é, duas Superligas defendendo Três Corações, aí depois fui pra Suzano, que era grande, que era o Ricardo Navarro, né, que era grande, Suzano naquela época, era a grande referência do, 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 do voleibol brasileiro. É, 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 uma, uma equipe, uma equipe de, né, como nós falamos, né, de chegada, né? É, uma equipe de ponta mesmo. É, uma equipe que chega, que chega, né, que chegava nas finais. E não é fácil chegar até onde você chegou no Suzano, da Seleção Brasileira, Suzano. Isso, isso. Quer dizer, sempre top. É, é, é. Só pra lembrar pra quem tá nos acompanhando aqui, que Três Corações é a terra do Pelé. Terra do Pelé, terra do Pelé, tem a estátua de lá, é, a terra do Pelé. Tricordiano, Tricordiano, exatamente. Tricordiano. Foi muito bom, foi uma experiência, sabe, saindo daqui, você já indo disputar uma Superliga, que é o, o nosso, o nosso maior campeonato que, 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 que tem, né, dentro do, do, do voleibol, a elite do voleibol está ali. Então, foi, foi uma experiência, assim, que eu fui adquirindo durante, durante a temporada lá. Joguei na época, assim, era o Max, Ricardinho, tava lá, é, em Três Corações, então, eu pude observar, assim, esses grandes jogadores, acompanhar, pra poder seguir e trilhar a minha, a minha, a minha carreira. É, você começou bem a carreira, um time de esporte, é, você conseguiu jogar tão novo, né? É, tinha 18 anos, é. A questão não é, é, a questão não é jogar, a questão é a idade que você começou a jogar, né? É, era muito novo, muito novo, mas, uma coisa que eu gosto de falar, né, que, quando eu era infanto-juvenil, eu fui cortado a seleção, o Percy me cortou, na época que eu fui convocado pra seleção infanto-juvenil, e, e você tem duas vias, né? Ou você desanima, fala, poxa vida, não é isso que eu quero, não é isso aqui, fui cortado, né? A frustração, né, que faz parte, ou você pega aquilo como for, poxa, não, realmente, eu tenho que melhorar, é isso mesmo que eu quero pra minha vida, né? É isso que eu quero como, como, como meu serviço, como meu trabalho, então, acho que foi importante, aquela, aquele corte, né, que eu, que eu, que eu tive, lógico que existe aquela tristeza, né, aquela, aquela frustração, como, como, como eu acabei, como eu acabei de falar, mas eu peguei isso aí e falei, poxa, eu quero, quero chegar, eu não vou ser cortado mais não, então eu vou voltar a trabalhar, que na próxima vez, quem sabe eu, eu consigo passar aqui na, 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 na seleção. É, maravilha. Dante, do Suzano pra seleção brasileira, como é que foi essa sua primeira experiência com a seleção brasileira? Foi direto na Olimpíada, antes você disputou outro campeonato de expressão internacional, antes de ir pra Olimpíada? Sim, sim, não, eu fui convocado pra seleção adulta a primeira vez em 99. Aí você tinha o quê? 18 pra 19? 18 anos, né, que eu faço, faço em setembro, adulto. Era adulto. É, eu fui convocado pela primeira vez ali, com 18 anos, estreei com a seleção brasileira na, 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 antigamente era a Liga Mundial, né, hoje é a Liga das Nações, mas era a Liga Mundial, eu estreei no Maracanãzinho contra o Canadá. Lotado de gente. Lotado. Confesso que, normal, né, dar aquele, ansiedade, aquele frio na barriga, Será que eu vou conseguir? Pois é, o que é que é normal? Dar o frio na barriga ou é normal enfrentar o, o Maracanãzinho lotado? Não, eu acho que os dois. Os dois? É, os dois juntos, né, você representando, você realizando um sonho de, 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 de jogar pela seleção brasileira. Aí você voltou aqui, eles, 10 anos da sua vida lá atrás? Sim. O garoto da CVV. O garoto da CVV, 10 anos. Você voltou, você lembrou disso? Não, mas toda hora eu, eu lembrava muito disso aí, né, e eu gosto de contar pra você ver que, Se você pensar, acreditar, né, você chega onde que, 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 onde que você quer, né? Então, foi um momento, um momento histórico, assim, né, na minha carreira. E ganhamos a partida, né, mas estreando ali dentro de casa foi uma sensação única, assim. Eu acho que, depois dessa, né, da, dessa, dessa sensação gostosa, foi o título olímpico. Então, eu acho que podemos comparar esses dois, essas duas aí. O título, pois é, a estreia talvez seja, pra você, né, tão marcante quanto a primeira medalha internacional, medalha olímpica, alguma coisa desse tipo, né? E se não fosse a estreia, você não teria chegado onde chegou, né? Com certeza, com certeza. Exatamente. Estreado bem, jogado bem, menos ainda, né? Exato, exato. E viria a segunda frustração, cortado duas? Duas vezes, né? Aí, nós teríamos que trabalhar em dobro. Resisto. Eu não desisto, não, né? Não desisto. Não desisto mesmo. Se eu desisto, eu teria voltado, eu não teria nem vindo pra mulher. Não teria nem vindo, né? Não teria nem vindo pra acompanhar meu irmão aqui, o Thiago, né? Então, mas foi bom, foi bom, assim, foi... Eles me deram todo o apoio, né? Um garoto chegando, ó. E quando eu cheguei, assim, meu ídolo é o Tandi, depois o Nauber, né? Que pra mim é uma grande referência que eu tenho dentro do vôleibol. E eu já fui dividindo o quarto com o Tandi. Então, foi uma coisa surreal, assim. Foi muito bacana. O Tandi dessa época, ele já tinha o quê? Já tava chegando nos 28, tá 30? O Tandi? Essa foi a experiência dele... Não, eu fico imaginando. A experiência que você adquiriu e dividi o quarto com um jogador desse nível consagrado com o Jair o Tandi. E um ídolo, né? Um ídolo seu, hein? É. Eu imagino. E o seu ídolo, né? Então, ele foi muito bacana comigo, assim. Me deixou muito tranquilo, né? Pra poder treinar, pra poder jogar, mostrar o talento que eu tinha, né? Que até então era um garoto talentoso, né? Precisava confirmar esse talento. Era uma promessa talentosa, né? Exatamente, exatamente. Então, precisava confirmar esse talento que as pessoas tinham essa confiança em cima do meu vôleibol. E ele, juntamente com os outros jogadores também, naquela época... O lamentador Ricardinho? Era o Maurício. Era o Maurício? Era o Maurício. O Ricardinho na reserva do Maurício? Nem tinha ido. Não, o Ricardo tinha, mas acho que era o Maurício, o Marcelinho e o Ricardinho. Aí, depois que veio o Bernardinho, que o Ricardinho assumiu a posição em 2003, se não me falha a memória. Eu já estava lá. Já estava lá. Você já era experiente, né? Já tinha participado da Olimpíada. Já tinha participado da Olimpíada. E ganha alguns troféus, algumas ganhadas. É, fomos campeões em 2001, fomos campeões da Liga Mundial. Em 2002, campeão do mundo. Aí, as pessoas falaram, poxa, foi sorte do Brasil. Foi. É, no começo todo mundo falava assim, né? Foi sorte. Aí foi, passando os anos, foi, acho que não é sorte não, né? Repetiu a festa. É, é. Deu sorte de novo. A sorte anda com quem trabalha. Mas eu acho que é isso aí. Eu acho que o treinamento e o trabalho acompanha. O cara lá de cima, olha, foi na... Esse moleque aí, além de ser talentoso... Tem que trabalhar. Acima de tudo é ter o, sabe, os treinamentos, né? Ser comprometido naquilo que... Nos treinamentos diários ali, as repetições são imensas, né? E chega uma hora que você cansa, assim, né? Normal, fisicamente você cansa. Mas você, depois você tem um resultado. A partir do momento que você acredita nesse resultado, que tudo que você fez, aquele cansaço, os treinamentos, sete horas da manhã, seis e meia da manhã, seis horas da manhã, você fala, poxa vida, naquela hora você acorda, fala, caraca, mas depois você olha pra trás. Não, realmente é necessário fazer aquilo. Pra você conquistar o teu objetivo maior, que é ser campeão. Valeu a pena. Com certeza. Tudo valeu a pena, né? Tudo, tudo, tudo. Até as derrotas. Pois é, eu ia abrir o segundo bloco com essa colocação pra você. Vamos deixar pro segundo bloco falar sobre derrota? Porque vitória a gente já sabe de quase todas elas. Sim, sim. Eu quero ver de você o que você acha da derrota também. No segundo bloco estaremos de volta aqui. Com muita satisfação hoje, uma honra pra nós, o esporte em ação. Estamos recebendo o Dante. É um orgulho pra o estádio. Ah, Itumbiara. Eu comecei por Itumbiara. Itumbiara. Clube 50, saí do Clube 50. Clube 50. Joguei muito no Clube 50. O Derbal, Lana, pegava a gente ali. Opa, o Derbal. Tudo tem história, viu? Não é por acaso, não. Sim. Vamos voltar com o Dante no segundo bloco pra poder ouvir o que representaram na vida dele as derrotas. O primeiro porte que ele teve na seleção já falou. Agora as derrotas. Porque ele não ganhou todas, né, Dante? Não. Não tem jeito de ganhar todas, né? Não tem jeito. Não tem jeito. É isso aí. Daqui a pouco estaremos de volta. De volta aqui com o nosso Esporte em Ação, TV Brasil Central. Hoje, falando com o Dante, que eu já falei várias vezes, não cansa de falar, que é um grande orgulho, pra Itumbiara, aquele menino de 8, 10 anos, que não recordo exatamente a idade. Mas o garoto da CBV, virou o garoto da CBV, da seleção brasileira, campeonista nacionalmente, internacionalmente, jogou em diversos países. Vamos ouvir mais aqui sobre o Dante. E eu gostaria de saber de você, Dante, uma coisa que ajuda a gente muito a crescer. Professor bravo, né, que professor enjoado é o que faz você aprender a matéria dele, né? Aquele avô chato que te dá, antigamente, não pode. Antigamente, eu dava acurriada. Você aprendia com o avô, o beliscão da avó, da mãe, do pai. E no vôleibol, as derrotas, elas se ajudaram a crescer? Ou foram só as vitórias que te empurraram pra cima? Como é que foi essa história aí? Dante, vamos mostrar aqui porque nós estamos sem máscara? É importante, é importante isso. É importante isso? Ó, nós estamos sem máscara, porque nós estamos guardando, vamos guardar a distância aqui. Estica aí, aí, ó. Não alcançamos um braço do outro. O Alquim tá aqui, minha máscara tá aqui, adeus, o outro tá em algum lugar aí também. Tá, tá no bolso aí, por exemplo. Tá só pra justificar o porquê de nós estarmos sem máscara. E num ambiente totalmente aberto. Aberto, arejado. Arejadíssimo. É, importante, importante falar. E já foi tudo que nós estamos usando aqui, já foi previamente higienizado. Vamos lá, Dante. Vamos lá. Como é que foi essa história aí? Não, a derrota, eu acho que... Agora, falo por mim, assim, né? É extremamente necessário. Porque nós costumamos falar assim, a vitória apaga alguns erros. E a derrota, ela mostra realmente os teus erros. A vitória, às vezes, até é coberta, né? Exatamente. Então, a derrota é difícil. Você se sente mal. Eu falo por mim, me sentia muito mal. Eu só era um jogador extremamente... Ainda sou até hoje, né? Na minha vida, assim, extremamente competitivo. Eu odeio perder, odeio. Fico maluco mesmo, assim, de perder. E dormia seis horas da manhã pensando naquilo, na derrota. Pensando, poxa, onde que nós erramos? O que aconteceu? Por que que... Que foi chegar nesse ponto dessa derrota? Então, você tem um crescimento, além de um crescimento profissional dentro da quadra, mas um crescimento emocional. Porque nas derrotas, às vezes, as pessoas desistam. Poxa, perdi, enfim, vambora, não é isso que eu quero. Então, não é isso que você tem que buscar. Não é isso que eu buscava na derrota, muito pelo contrário. Na derrota, eu absorvia. Tentava absorver isso o mais rápido possível. Coisa que, pra mim, eu tinha muita dificuldade de absorver essa derrota. Mas, aprendia com ela. E costumava falar. Poxa, como é que foi sua noite ontem? Isso é falando com os colegas. É. Como é que foi a sua noite? Você dormiu bem? Ninguém dormiu. Poxa, queremos isso pro próximo jogo? Não. Não queremos. Queremos uma noite tranquila. Então, assim, e você tem que buscar essa solução. Pra solucionar o problema o mais rápido possível. E faz parte, como eu falei, faz parte do crescimento seu profissional. Você vai criando casca mesmo, né? Pra você aguentar essa porradaria. É isso aí. Gostei de ouvir isso aí. Que a vida, você não faz só de vitórias, né? Não faz. As derrotas te ajudam a crescer muito. A referência principal, talvez, seja dos momentos mais difíceis, né? Nem sempre perdendo. Às vezes você ganhou com dificuldade também. Exato, exato. Vou pegar o time e tal, vai ser 3x0. Daqui 40 minutos tem o compromisso. É. É quando você vir aí pro tiebreak, né? É. Aconteceu isso com você? Aconteceu. Acontece. Acontece. Aconteceu não muitas vezes, graças a Deus. Mas aconteceu. Exato. Poucas vezes. Nunca menosprezando o adversário. Mas você, às vezes, sabe? Se chega e você, poxa, se eu jogar ali nos 80%, vai, né? E não vai. Nós sabemos disso. Você tem que estar 100% o tempo inteiro. Coisa que eu fazia, que todo mundo falava. Poxa, o Dante jogando contra o último colocado, contra o primeiro, é a mesma intensidade. Então, eu sempre segui isso aí. Não importa quem queira o outro adversário, né? Quem tava do outro lado. Eu fazia o meu jogo daquele jeito e seguimos, né? O Dante, a seleção brasileira, acho que nós não vamos ter tempo pra tudo. É tanta coisa, mas vamos escolher aqui uma coisa pra falar. Seleção brasileira. Sim. Vamos escolher a seleção brasileira, mas vai dar tempo. Vamos isso aqui, tomara que dê. É muito interessante pra quem tá nos acompanhando aqui, esse papo nosso, pessoal te conhecer melhor. Conhecer o Dante, entre aspas, por dentro, né? Sim. Que foi a sua carreira por dentro, não só na quadra, né? Ganhando os títulos ali, levantando troféu, ganhando medalha. Na seleção brasileira, a estrutura de seleção de vôleibol, da seleção de vôleibol, quando eu era presidente da confleração de basquete, eu sempre falei com o Brito Cunha, que é o nosso presidente da confleração de basquete, quando foi criado aquele centro de treinamento do vôleibol lá em... Em Saquarema. Em Saquarema. Sim. Aí eu falei pra ele, o vôleibol conseguiu, por que o basquete não conseguiu? O basquete era maior que eu. Sim. Naquela época o basquete era maior. Principalmente com o Paulo Hortense, com o Oscar Marcel, né? Sim, sim. Sem entrar muitos detalhes de nomes. O que você acha que fez o vôleibol tornar-se o principal, eu vou tirar o futebol, lógico, o principal conquistador de medalhas, de títulos internacionais no Brasil, tanto na praia quanto na quadra? Estrutura. Estrutura? Estrutura. Essa estrutura? Estrutura material é muito importante. Esse centro lá em Saquarema é... Eu coloco assim como o melhor centro do mundo, que ele te dá tudo o que um atleta precisa. A logística do atleta, sair da academia, dar três pastas ali na quadra, sair da quadra se quer fazer um regenerativo, dar cinco pastas na piscina, a alimentação, tudo com a nutricionista ali, o resto, onde que nós tomamos café, almoçamos, lanchamos, jantamos, depois quem quiser tem a ser. Então é tudo funcionando para o vôleibol e para o atleta. Então o primeiro ponto que eu coloco é a estrutura física, que tornou, que colocou o vôleibol nessa ascensão. E segundo, acho que vem junto, é o material humano. que nós tínhamos esse material humano, os jogadores, tudo. O material humano é toda a estrutura administrativa. Exatamente. Os jogadores. Desde o mais quinto até os jogadores. Exatamente. Os jogadores, comissão técnica, médicos, a comissão... Enfim, colocam todo mundo. Até os pessoal que nós chamamos de braço. Aqueles que de manhã ficam ali atacando e sacando para nós. Temos ainda esse staff. O pessoal que trabalha lá. Então tem tudo isso envolvido. Que você ali, você fica... É uma semana de treinamento intenso mesmo. Que você só pensa em vôleibol. Você só pensa aquilo. Não tem outra coisa para você pensar e fazer. Você fica concentrado 100% ali. Então eu coloco essas duas coisas, esses dois itens importantíssimos. Que é o material humano com os jogadores que nós tínhamos também naquela época. Foi construindo tanto a seleção de base. O tratamento que o profissional tinha. A base também tem. Tinha não. Tem até hoje. De você ter a lavanderia. Enfim, você faz. Você está ali para poder treinar. Fazer aquilo que você está ali para fazer. Para onde você veio. E a estrutura, enfim, como eu falei, é uma estrutura fantástica. Acho que todo mundo deveria conhecer lá como é essa quarema. Tanto masculino quanto feminino. A praia é ok. Eles de vez em quando vão lá treinar. Mas eu acho que eles já tem os seus lugares de treinamento. Eu digo mais indoors, né? A quadra que te dá toda essa base aí. Então eu acho que foi esse grande pilar que deu o salto de qualidade no vôleibol. Qualidade de vôleibol. Já tinha, né? Já tínhamos. Fomos campeões. Fomos campeões. Medalhe de prata. 84. Exato. Exato. Aliás, tudo começou com o Luciano do Vale. Tem que fazer a justiça aqui. É, tem que fazer. Exatamente. O Bernardinho era até na época levantador junto com o Ilha, né? Isso, isso. Então, assim, nós colhemos os frutos. Certo? Nós colhemos o fruto, tudo aquilo que aquela geração passou. Medalhe de prata. Depois veio a geração de ouro, de 92, né? E aí veio a nossa geração colhendo os frutos daquilo que a turma lá atrás passou, né? E plantou. E nós colhemos. Dessa geração de 92, nós falamos aqui, a gente vai falando, vai voltando o assunto até. É contagiante, né? Sim, sim. Vai servendo, né? A gente vai arrepiando aqui, lembrando as coisas. Mas o tempo, nós estamos com o tempo estourado de novo. Só para poder deixar um registro, assim. Dessa geração, dessas gerações de 82, 94, a influência que eles tiveram no sucesso posterior de vocês, essa sequência de sucesso, que foi uma sequência. Sim. Nada aconteceu por acaso, né? O pessoal sofreu muito em 84 e depois começaram a colher os frutos a partir de 92, né? Naquele saco fantástico Marcelo Negrão, né? Opa! Aquele, 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 aquilo ali, o tipo de motivação que vocês tiveram era, como é que eu quero colocar assim, o vídeo era apresentado para vocês, eram apresentados vídeos, o Bernardinho que fez parte de gerações importantes também, ele apresentava para vocês os vídeos, aquilo ali se via com a motivação, como começou e como estamos hoje. E até onde poderíamos chegar? O vídeo daquela geração, sim. Nós tínhamos, nós tínhamos lá, né? Maurício, Giovanni, o Tande, então eles trouxeram essa experiência de 92 e mostrando um caminho, juntamente com a comissão, com o Bernardinho, que é um fora de série, né? É, 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 e mostrou-se, mostrando como que você consegue chegar a uma final e ser campeão olímpico, porque eles passaram por aquilo. Passaram. É, entendeu? Ganharam na hora errada e perderam na hora mais errada ainda. É, é, é. Perderam no final, né? E perderam, exatamente. Então, assim, acho que é importante a derrota, que nós acabamos de falar, né? Como que ela te traz lições, né? Pra você não errar de novo. É, tanto é que com essa derrota de 84, o Luciano Duvales sempre falou, Brasil campeão olímpico. É. Porque ele colocou aquela geração americana, né? Sim, sim. Ganhar tudo, muito, foi pra frente, colocou o Brasil como sendo campeão, tirando os Estados Unidos da parada, o Brasil foi campeão, né? Foi, foi. Uma geração fantástica. Uma geração espetacular. É, fantástica, fantástica. E o Maracanã lotado, aquele saque jornal da estreia do Bernardo. Do Bernardo, é. Dá pra lembrar, a gente vai ficar lembrando aqui. O objetivo do programa não é isso, né? Contar a história do Dante. Olha, nós vamos terminar essa edição de hoje do nosso Esporte em Ação com o Dante. Terminando essa e começando a outra. Não dá pra parar numa só, não, Dante. Tá? Lembrando a todos vocês que isso aqui é um caso peculiar, um caso extraordinário. Nós estamos encerrando a edição e já vamos começar daqui a pouquinho a gravação de outra edição com o Dante. Você topou aí, Dante? Bora. Então vamos lá. Bora. Com todos os Esportes, com todos os Esportes em Ação, pela sua TV Brasil Central. Tchau. 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 Tchau.